Olá, muito boa tarde, tá no ar a edição da TV Antagonista das 4 da tarde dessa quarta-feira de cinzas, dia 1º de março de 2017. Neste momento acontece a Portas Fechadas em Curitiba, o depoimento bomba. Se diz que este é o depoimento que pode definir tudo que vai acontecer com a história do Brasil daqui pra frente. Hoje, Marcelo Odebrecht presta depoimento ao ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral. O depoimento é colhido em Curitiba, mas ali só é emprestada a sala. É um depoimento que é colhido pelo TSE. Só eles participam. Por enquanto, tudo sigiloso. Mas aqui na TV Antagonista, você vai conferir o momento de um depoimento antigo de Marcelo Odebrecht. Será que foi ato falho ou premonição? Mais uma da série premonição ou ato falho pra você decidir. Será que é hoje que Marcelo Odebrecht conta tudo? Abre o jogo daquilo que vai abalar as bases da república? E mais, um manifesto de intelectuais lançando Lula presidente. Quem faz parte desse PT Nutella deve estar acostumado. Mas o PT de raiz chora doído. Quem diria que seriam os intelectuais, os endinheirados, aqueles que são das famílias mais nobres do país e não os trabalhadores, que pediriam Lula presidente um dia. Além disso, a gente vai falar sobre o Uber. Uber vivendo o inferno astral no mundo inteiro. Em algumas cidades o serviço funciona bem. Aqui em São Paulo, você que pede já sabe. Pra pedir funciona, pra chegar não chega. E o CEO do Uber protagonizou uma cena de bate-boca com um motorista que tá viralizando no mundo e que ele não tá conseguindo explicar. E mais, vocês que são fãs de Donald Trump ganharam um aliado, que é George W. Bush. O atual presidente norte-americano tá fazendo com que George W. Bush, que já foi ridicularizado muitas vezes por suas colocações políticas, se torne o senhor da razão. Nessa semana, ele acabou falando da imprensa de uma forma que tá sendo praticamente celebrado, se tornando um intelectual. Tudo isso e muito mais você vê aqui na edição das 16 horas da TV Antagonista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É só clicar aqui do ladinho, ó. Você que tá no YouTube, aqui ó, tem uma exclamação do Antagonista. Você clica, você se inscreve. Aí não precisa ficar lembrando que hora você vem ver a TV Antagonista. Toda vez que entra um vídeo novo, uma produção especial ou que a gente tá ao vivo, você vai receber um aviso de que a TV Antagonista tá ao vivo. Ou então você entra direto em youtube.com barra O Antagonista. Clique no inscrever-se neste canal pra ter acesso a todas as produções da TV Antagonista. Você sabe que a gente tá ao vivo todos os dias, às 10 da manhã e às 4 da tarde, mas a gente também tá inovando. Você sabe, sempre inovando, fazendo produções especiais, entrevistas especiais, trazendo convidados aqui pra vocês. Então vamos agora à pauta desta tarde. Primeira coisa, e agora TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pra quem leu Antagonista, vocês já sabem até do que que eu vou falar. O PT recebeu propina de empresas sediadas no exterior. E esse fato deve ser confirmado hoje à tarde por Marcelo Odebrecht no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí resta dúvida. A gente cumpre lei nesse país quando? Quando é pra soltar o goleiro Bruno? Porque pra prender eu não vejo muito cumprir, né? Pra soltar a gente vê muito. Eu quero saber nesse caso como é que vai ficar. O artigo 28 da lei dos partidos. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil do estatuto do partido, contra o qual fique provado, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Não precisa nem ser propina. Nem ser propina. Ou seja, como é que vai ficar isso? As delações que foram oficializadas, homologadas pela justiça dos Estados Unidos, onde não tem o mesmo mimimi, o mesmo ienhenhen do que aqui, já falam desse fato. E agora, como é que vai ficar? Enfim, vamos adiante. Olha que ideia boa Lula. E aproveito também pra estender para o príncipe da intelectualidade brasileira, Fernanda Henrique Cardoso. José Sarney. José Sarney, queridão, por que não? Também não é que está precisando de cesta básica. Janete. Janete também. Olha que ideia boa que eu peguei no Twitter do Felipe Calderon, ex-presidente do México. O que ele faz com a pensão a qual ele tem direito por ser ex-presidente? Está aqui uma ideia boa para esses ex-presidentes que não estão morrendo de fome e que também não abriram mão de suas pensões. Mas olha, eu acho que todo mundo apoiaria se vocês fizessem que nem o Felipe Calderon. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ele doa para instituições de caridade. Eu acho que podia até fazer um sorteio, que o povo ia lá no Twitter e falava para qual instituição vocês deveriam doar a cada mês. Aí a gente gostaria super assim de pagar esse salário de ex-presidente da República. Não é legal? Vamos a seguir o caso Barraco Uber. A gente tem uma polêmica da regulamentação do Uber no Brasil, que é uma do Brasil arcaico. O Brasil colônia contra a realidade do século XXI. Que a gente teve aquela decisão disparatada querendo enquadrar o Uber numa relação trabalhista em que ele tem que pagar até balinha do táxi. Isso é uma coisa que é um absurdo. Mas tem a outra, que é a empresa se responsabilizar pelos riscos do seu negócio e agir de acordo com os riscos da nova economia. Não é todo mundo que diz que está na nova economia que realmente está. O Uber fala que está na nova economia, mas quando se pergunta diretamente, e eu já fiz isso diversas vezes, já almocei com a diretoria do Uber e nunca conseguiram me responder na lata. Qual é o ponto de equilíbrio do contrato? Todo contrato entre prestador de serviço e empresa tem um ponto de equilíbrio. E o Uber responde o seguinte, quanto mais barata a corrida, mais corridas o motorista faz e por isso ele ganha mais. Não é verdade. Porque se essa lógica fosse sempre verdadeira, o motorista pagaria para a pessoa fazer corrida e aí ele faria muito mais corridas. Essa lógica não é verdadeira. Todo contrato tem um ponto de equilíbrio e a Uber não diz qual é o ponto de equilíbrio do contrato dela. Isso não é um problema só no Brasil. Isso é um problema em todos os lugares do mundo, porque a empresa não sabe qual é o ponto de equilíbrio do contrato. Ela vai mudando e não revela isso para ninguém. E aí rolou um barraco. Rolou um barraco por quê? O CEO, Travis Kalanick, pegou um Uber e o cara tinha uma câmera no carro. E aí o cara resolveu perguntar para o CEO da Uber essa história do ponto de equilíbrio do contrato. O valor em que a corrida se paga e ele não está pagando para trabalhar. Só que virou um barraco. Está em inglês, mas podia estar em chinês que você ia entender muito bem o que está se passando nesse carro. Bom, o Travis Kalanick fez um merda culpa depois, tentando, enfim, sair da situação. Mas o fato é que ficou muito claro que a empresa age de um jeito quando sabe que está sob os holofotes e de outro quando vê que não está sendo filmada e continua sendo um mistério até hoje. Qual é o ponto de equilíbrio do contrato da Uber com esses motoristas? Ou não tem, ou não sabe, ou deixa como é que está para ver como é que fica. Essa é uma grande questão de algumas das empresas da nova economia. De outras, não. Tem outras que são muito bem resolvidas com isso. Enfim, vamos ver no que vai dar essa história. Muita gente que defendia algumas das empresas com unhas e dentes não está defendendo mais tanto assim porque o serviço não funciona. A gente gosta muito quando o serviço funciona. Isso é uma delícia. Enfim, vamos agora, continuamos ainda no noticiário internacional. Vai chamando todo mundo aí para ver o ato falho do Marcelo Odebrecht que eu pesquei para vocês. Enquanto isso, vamos ficar aqui no internacional. Ele virou a voz da razão. George W. Bush resolveu abrir fogo contra Donald Trump. Porque o Trump é uma pessoa de quem a internet gosta, porque ele é um twitteiro lacrador. Ele é uma pessoa que afronta a Constituição, embora muitas pessoas estejam entrando naquele vídeo e falam não, ele não afronta, quem disse que afronta a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas aqui que comentam na internet já foram da Suprema Corte dos Estados Unidos e por isso entendem super do assunto. Mas tudo bem respeito a essas opiniões. Mas, inclusive, prefiro ficar com a opinião dos atuais justices da Suprema Corte dos Estados Unidos que assim consideram. E uma coisa boa dos Estados Unidos é que lá não é essa república bananeira do jeito que é aqui. Que você vê lá o festival de Lewandowski com Renan Calheiros, com Janete, essa salada e aí entra Michel Temer, eles... não tem isso lá. Lá, o cara tem que andar na regra. O cara pisou muito ali fora da risquinha, eles vão para cima. Os caras estão duzentos e poucos anos lá com a democracia deles e entra republicano, entra democrata, todo mundo tem que andar na linha. Eles botam na linha, porque se o sistema não funcionar, o país implode. Ele pode ter ideologia diferente, mas não pode andar fora da risca, não. E aí o que acontece é que o nível intelectual do Trump é uma coisa tão linda que o George W. Bush está virando um intelectual. Ele saiu em defesa do controle da imprensa sobre os presidentes, já que parte da imprensa foi proibida de participar do briefing tradicional do presidente, que é uma coisa que o presidente Lula introduziu aqui no Brasil. Quando a gente cobria Fernando Henrique, você podia fazer perguntas ao presidente da república. Quando o Lula tomou posse, a imprensa foi proibida de fazer perguntas ao presidente da república, coisa que continuou no governo Dilma Rousseff. A gente podia só gravar os discursos. E o Trump foi uma espécie de Lula dos caras. Não pode mais entrar lá para fazer pergunta. Aí o George W. Bush, que é do mesmo partido do cara, veio com essa aqui. O poder pode viciar e pode ser corrosivo. E é importante que a mídia traga a responsabilidade às pessoas que abusam do poder, onde quer que elas estejam. Para vocês verem, até o George W. Bush virou um intelectual nesse mundo em que a gente está. É um nível só subindo. A barra política só sobe no mundo inteiro. Falando em barra política, o Tribunal de Contas da União redefiniu o que é transparência no Brasil. Não sei se vocês conhecem o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Ele foi o secretário-geral do Senado durante muitos anos. Ele é um homem que entende tudo o que se passa dentro do Senado. É um homem da mais absoluta confiança dos senhores senadores. E o vice dele, José Múcio Monteiro, era ministro de Relações Institucionais do Lula. Então, assim, TCU em boas mãos, né? Aí, o que ele decidiu? Decidiu por conta própria, acordou um dia e decidiu, que os processos sobre acordos de leniência não precisam mais ser pautados antes do julgamento. A informação é do cidadão. Ou seja, não precisa mais informar antes. Não precisa mais falar. A gente não vai ficar sabendo com antecedência quando que os processos vão entrar na pauta. para não causar furor, né? Não precisa acompanhar. Por que será? Mas, enfim, Raimundo Carreiro tomou posse na presidência do TCU, prometendo justamente transparência. Será que mudou o significado da palavra transparência e a gente não tinha sido avisado ainda, Brasil? Vamos ver. Eu planejo mudanças estruturantes, o fortalecimento de unidades técnicas voltadas à fiscalização e o combate a desvios e irregularidades, com o projeto de retenção de talentos nas áreas finalísticas desse tribunal e o fortalecimento do treinamento e da capacitação dos servidores. Ninguém tolera mais o mal da corrupção. Crime que assola e inviabiliza o crescimento e o desenvolvimento do país, vitimando toda a sociedade. Ele disse ainda no vídeo comemorativo da posse dele do Tribunal de Contas da União que o tribunal é aberto ao povo. Olha que emocionante. O Tribunal de Contas da União é um órgão aberto a toda a população, a todo o seu judicionado. Ele está à disposição de todos aqueles que tenham dúvidas, de que tenham contribuição a dar no sentido de melhor aplicar os recursos públicos. Bom, está aí Raimundo Carreiro, o homem que acha que não precisa pautar os acordos de leniência antes do julgamento, ou seja, a gente não fica sabendo antes. Bom, vamos saber aqui, deixa eu colocar primeiro esse aqui, Lula e a burguesia. Lula e a burguesia. Hoje, um manifesto lançou Lula presidente. Lula, fundador do Partido dos Trabalhadores. Foi lançado presidente por quem? Pelos intelectuais. O documento estará disponível para adesão geral a partir de segunda-feira, dia 6. Já assinaram o manifesto Leonardo Boff, Chico Buarque, Marieta Severo, entre outros. Enfim, gente de peso, não gentinha sem nome, que nem você, seu anônimo que está vendo isso. Ou seja, o PT agora oficialmente é um partido da elite, é um partido do camarote, é um partido da pulseirinha VIP. Esqueça tudo que você ouviu, este é o PT Nutella, PT Nutella sepultou aquele PT de raiz, aquele PT do lulão de calça boca de sino que a gente gostava, que a gente guarda no coração. Eu às vezes me pergunto, onde é que foi parar o Lula? Porque o Lula que a gente conhece é esse aqui, ó Brasil, vamos ver o filme. A gente tem que mostrar para o trabalhador que parte do político não é privilégio do Magalhães Pinto, do Jânio Quadro, do Getúlio Vargas, do Trisópolis, da companhia dela. O outro que o trabalhador tem, o que vai criar, o maior partido, mas já criado nessa terra. Mas agora o trabalhador não serve mais. Vocês estão entendendo? Trabalhador é só a partir de segunda-feira. Porque agora é para essa burguesia importantona, de sobrenome, de influência, que já tem a representação. Não estou entendendo mais nada. Mas enfim, agora o Lula está compartilhando ali umas fotos do Memorial da Democracia, postou justamente uma foto da Olga Benário. E aí isso me fez lembrar uma entrevista que Luiz Carlos Prestes deu sobre Lula para o falecido jornalista Ferreira Neto, nos idos de 1989. E sim, eu achei a entrevista. E aí eu fiquei pensando, será que eu me enganei com o Lula e eu sempre fui trouxa achando que ele não era parte da burguesia? Porque é muita naturalidade fazer esse camarote VIP para lançamento de campanha. É muita cara de pau para quem falava que o trabalhador é que ia construir tudo. Então a trouxa fui eu mesma, porque o Luiz Carlos Prestes, que era um homem vivido, que era fundador do Partido Comunista, sempre falou que o Lula não tinha ideologia nenhuma que era parte da burguesia. A trouxa fui eu. Vamos ver. O PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista. Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia. Só se ele estudasse o marxismo é que ele poderia então mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Demorou, mas uma hora a máscara cai. Esse aí é Luiz Carlos Prestes, comunistão, falando umas verdades que naquela época, em 1989, ninguém achava que era verdade, mas agora tá aí. Candidatura de Lula presidente em 2018, lançada pela galera do Abadá, pela galera que fica dentro do cordão, pela galera do camarote VIP, da pulseirinha, ó. Partido dos Trabalhadores, vocês estão ali com democratas já, já já passa. Nossa, que coisa vergonhosa, enfim. Vamos em frente, depoimento bomba, que é essa notícia que vocês querem. Marcelo Odebrecht já está lá, depondo para Herman Benjamin. Vocês estão todos aqui me perguntando. Já tem áudio. Quem mais queria ser uma mosca e estar nessa sala, nesse momento? Todos nós, todo mundo queria ver o que tá acontecendo. As informações que a gente tem do Tribunal Regional Eleitoral, lá do Paraná, é de que eles estão apenas emprestando o recinto. Todo mundo fala, estamos só emprestando o recinto. Esse é um depoimento prestado ao Tribunal Superior Eleitoral. Tá ali o ministro Herman Benjamin, com o seu juiz auxiliar, que é um juiz que é daqui de São Paulo. E eles estão fazendo, pelo gabinete dele, esse depoimento. Bom, eu resolvi resgatar um depoimento de Marcelo Odebrecht a Sérgio Moro, para aquela coisa do premonição ou ato falho. Vamos lembrar aqui. Marcelo Odebrecht poderá dizer hoje à tarde, se a campanha de Dilma Rousseff recebeu uma parte da propina de 100 milhões de reais que a Braskem destinou ao PT em 2014. O acordo da empresa com os procuradores dos Estados Unidos não esclareceu esse fato. O acordo da empresa é aquele que tinha Brazilian Office 1, 2, 3, 4, 5, 6, lembra da história? Isso é uma das coisas que vai ser falado. Agora, será que ele está abrindo a boca? Isso é uma coisa que eu fico pensando. Será que Marcelo Odebrecht finalmente vai falar? Um ano atrás, na hora que ele estava falando com o Sérgio Moro, ele ia falar a palavra denúncia. Mas eu acho que ele estava com tanta vontade de delatar que ele ia falar denúncia, pulou da boca a palavra delação. Vamos ver este momento glorioso do judiciário brasileiro. Nesse contexto, eu entendo que o formato de respostas orais, a imputação escondida em uma extensa delação, quer dizer, uma extensa denúncia, é cheia de lações. Será que é hoje, Brasil? Disseram que o estoque de calmante em Brasília acabou. Aparelho de pressão, já compraram tudo, não tem para vender em nenhuma farmácia. Naquela ocasião, Marcelo Odebrecht respondeu por escrito as indagações de Sérgio Moro. Bem, o senhor presidente respondeu as perguntas oralmente ou não? Gente, eu não vou invocar o direito ao silêncio, mas vamos fazer o seguinte. A melhor maneira de eu expor a minha defesa é por escrito e de forma detalhada responder a todas, absolutamente todas. E eu entendo que já está encaminhado. Eu pediria a oportunidade para esclarecer ao eminente magistrado que neste ato, aliás já está no EPROC, Marcelo Odebrecht dirigiu a vossa excelência manifestação por ele produzida em que ele enfrenta rigorosamente todos os fatos e todas as imputações contidas na denúncia. Não, isso eu já entendi. Mas a questão é, ele pretende responder as perguntas oralmente ou não? Ele estima que já respondeu a todos os questionamentos da denúncia. Ele não está invocando o direito ao silêncio. Porque se fosse excelência verificar... É, é porque é diferente. A gente sabe a questão do escrito e tal, e aqui o exame cruzado oral em audiência é algo assim mais relevante do ponto de vista probatório. Mas se ele preferir não responder as perguntas, oralmente é o direito dele. Bom, hoje é diferente. O cara a cara com o ministro Herman Benjamin é num momento completamente diferente da história da Odebrecht, porque os contratos da empresa já estão sendo cancelados em todos os outros países. Aliás, estranhamente, só no Brasil que quer se salvar empresas que podem facilmente ser substituídas por outra, que não tem uma tecnologia que só ela desenvolveu e que tem esse histórico de corrupção em diversos governos. E principalmente em governos de esquerda e ditatoriais na África, no Oriente Médio, enfim. Não sei qual é o interesse do Brasil de recuperar e de salvar essas empresas e não de substituir por outras empresas que possam fazer esse tipo de mão de obra que o Brasil tem e crescer de uma maneira muito mais decente. Mas, enfim, será que é hoje que este homem vai falar? Será que é para o ministro Herman Benjamin que este homem vai falar? Sabemos que o Congresso Nacional está às moscas. Não tem ninguém por lá. Se bobear, tem uns que nem volto, né? Tem uns que não vão mais dar as caras por Brasília. Mas a gente continua em cima, marcando em cima, acompanhando. Ainda não se sabe, não há informações oficiais e nem extra-oficiais por enquanto. Se Marcelo Odebrecht falou alguma coisa ou não, delatou ou não. O que se sabe é que o depoimento já começou. A edição das quatro da TV Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Pelo bate-boca aqui no chat. Eu gosto quando tem bate-boca, gente. Gosto polêmica. Vocês continuem participando, por favor. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empiricus, que é sócia do Antagonista. Não é banco, não é corretora e por isso é independente. Não tem o rabo preso e pode te dar dicas financeiras que funcionam para pessoas comuns, como você e como eu, que querem fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Que querem ganhar investindo. Você que vai sacar o seu FGTS, entre em www.oantagonista.com barra FGTS ou clica nesse izinho aqui, você que está no YouTube, que você vai cair na mesma página. Põe o seu e-mail ali que você vai receber um relatório financeiro da Empiricus explicando como é que você faz para investir bem o dinheiro que você tira do FGTS e fazer esse dinheiro trabalhar para você em vez de sumir da sua mão rapidinho. Vai lá, assina, dá uma lida e depois me conta o que é que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal do Antagonista para reforçar, dar um reforço aqui para a gente, mandar suas opiniões sempre. Aqui do ladinho, quem está no YouTube, tem exclamação do Antagonista. Você clicando ali já consegue se inscrever. Compartilhe com os amigos, continue mandando seus comentários, suas sugestões, suas críticas, continue fazendo a polêmica aí. Enfim, a gente está aqui tentando fazer uma TV Antagonista cada vez mais legal para vocês. A gente também está fazendo outros quadros, além das transmissões ao vivo, às 10 da manhã e às 4 da tarde. A gente vai ter cada vez mais entrevistas, participações especiais, quadros diferentes, fazendo uma TV Antagonista cada dia, mas do jeito que vocês estão sugerindo para a gente. Enfim, a gente volta ao vivo amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigada, um beijo, tchau! Obrigada, um beijo, tchau!